O concurso Tribunal de Justiça de São Paulo, Rodrigo Marcelo aqui, últimos dias, a inscrição já chega a mais, o conteúdo aqui é top, oportunidade de ouro isso aqui, não é um edital, não é um concurso, isso aqui é um presente para você, se você ainda não fez sua inscrição, corra lá até o site da Banca Vunesp, garante sua participação nesse concurso, concurso aí para escreventes, vai tirar mais de 4 mil reais, ensino médio sem experiência, vale a pena. Rodrigo, mas a prova está difícil, para de inventar problemas, para de inventar história, participe que você não tem nada a perder, são muitas vagas para o concurso local, vale a pena você fazer a prova. Então, o que você vai fazer nesse momento? Acessar o site da Banca Vunesp, baixar o edital, conhecer a regra do concurso, as inscrições valendo até 2 de setembro, então, falta poucos dias para terminar a inscrição, tá bom? Não conte com a sorte, ah, vai prorrogar, faça logo, garante sua participação nesse concurso, tá bom? Além disso, eu recomendo você estudar através de materiais atualizados, tem o tempo todo aí lives aí das grandes marcas, o tempo todo aí soltando aulas, soltando dicas, pega aí essas aulas, essas dicas que vai te ajudar demais para estudar. Se você também quiser, tem a postula aqui na descrição desse vídeo e nos comentários, tem cupom para desconto também, liberado, tem tudo aí à sua disposição. Você tem tudo para conseguir passar na prova. Além disso, lá no QConcurso, você baixa as provas anteriores, também do concurso TJSP, que inclusive é uma das provas que é mais baixada, tá bom? Além dos vencimentos, você vai ter direito ao auxílio para alimentação, saúde e transporte. É melhor que iniciativa privada, né? Você sem experiência, tirar mais de 4 mil, olha, 4.981. Início de carreira, participe, certo? Então, é isso aí que eu tenho para dizer. Se é seu primeiro concurso, faça, se já é o segundo, terceiro, quarto, quinto, faça a si mesmo. Então, não marque bobeira, tá bom? Até o próximo vídeo, espero ter te ajudado aí com esse recado. Até a próxima, tchau!